O que eu acho? Bom, mas o nosso amigo é um aqui. Porque as vezes o nosso pai... Pourquoi a gente não vai vir aqui. E aí E eu falo com ele agora. O que o professor está a meia o nós. Quando você tem que ver os meus filhos e tal. O que saiu é? Y não tchau. o que o que o que o que o que o que a gente foi aقول se ele a eleuhan era ver o que ela estava agora foi o que ele foi o que ele falou o que ele fez uma ideia na mafia o que ele falou que no cara foi o que ele falou foi o que ele falou minha mamy do que ele foi a consultoria e eu o que ele fez o seu nome e o pai e essa é a sua realidade, que é a questão da ameaça. Não é um problema que o meu pai não é um problema, mas não é uma ameaça. Eu não sei se falar da ameaça, mas é importante. Porque eu ainda não sei se que eu me fez. Mas eu não sei se você ainda não sei se não se não fosse. Eu sei que na minha vida se conecta o senhor e se conecta o senhor e se conecta com o senhor e se conecta com o senhor. Mas eu não sei que assim, eu não sei o teu senhor quer casar. Mas eu não sei se é que senta. Você ainda vai? Eu não sei se estudar um senhor e eu. Foi... Aquelas anos de manhã me ligaram a Arumatoana, a Colerê, e a Marbleê, e eu fui a Maritona, e eu fiz um colapso, e eu fui a Polícia. Eu fiz a Polícia por mim, foi que eu passei e peguei as pessoas. Eu fui a Polícia. Eu estou me olhando para mim, mas eu estou me olhando para você. Eu vou começar a dizer que é o Dominico Luffe, o grupo dominico com o monopogo puna saque de dia muito bom e eu sei lá ela vai lá está aí a fará a fusmeria a me tuva na zona api ao matou ao puto melo toco o folha o cuido mata moana O que o povo quer dizer é o tipo de homens que se tornou sobre a vida. Mas como ele diz que é o tipo de homens que eles fazem, o povo que dizem que é o tipo de homens que não são. Isso é o tipo de homens que não estão no máximo. Então, o povo tem que ser o que é o tipo de homens. Então, é que nós estamos fazendo isso. Porque, não é o tipo de homens, Eu vou falar com a fã do dia e o tomou, tá aliás. Eu tenho medo de fazer a meita com o meu rai-ninho. Eu vou colocar aí bem que é o DJ. Tá, é mais fácil, é mais... Não é o que eu estou. Amém, 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 amém. 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 Amém.